oi minha galera, meu pessoal, vamos lá, para mais um rio, bom dia a todos vocês, forte abraço, vamos que vamos, filmar ali a rua São Padre Cícero e São Pedro olá, para a rua, para a rua Vale Cícero e São Pedro, hoje vai ser a rua filmada hoje, a pedida aí das nossas inscritas aí no canal lá no YouTube do Bairro Supernambucano, e vamos para o outro vídeo, estou indo na caminha da rua, Vale Cícero e São Pedro forte abraço aí para todos vocês, que estão nos acompanhando daqui do Itaíba, para toda a região forte abraço aí para os Itaibenses, assim me criei, estou me criando aqui, um forte abraço, aqui é um pouco da praça do Itaíba um forte abraço aí para o pessoal de São Paulo Leonis Pereira Saburá, um forte abraço, Leonis Pereira Saburá, um forte abraço, estou indo lá, caminho lá da rua São Pedro e rua Padre Cícero aiai aiaií aiai aiai Ah, combinou, vim? Nossa querida Antaíba Pra vocês aí matando um pouco da Saurani, da cultura aqui da região Vão vendo aí as ruas e os pessoal que vão matando um pouco aí da Saurani Não esqueça de se inscrever lá no canal Vamos, vamos, vamos e vamos se aproximando Estamos se aproximando Estamos se aproximando Fala Marco, fala Marco Vamos, meu colega, é a sua boa? Eu vou Não vou, meu irmão Essa aqui é a rua São Pedro, é? É É Isso aqui? É É São Pedro E a Patrícia É uma só no caso? Não, tem uma aqui É uma só no caso É uma só no caso Ah É por aqui, trouxe? Sim É por aqui, pode virar no torreio Sim, é Mas isso aqui é São Pedro É Vamos pro vídeo, né? É Aqui pessoal, antigamente aí, vocês aí, há muitos anos atrás aqui Essa rua era sem saída Aí agora é uma rua grande aí, ó Rua São Pedro Essa daqui Lene Lima Aí de São Paulo, um forte abraço Rua São Pedro Lene Lima Vou começar a filmar agora, viu? Um forte abraço aí pra Leonice Pereira Saburá Aí de São Paulo Um forte abraço Cecília Silva Que está Que é de Itaíba E mora no Japão Que está também nos acompanhando de lá Um forte abraço E Andrinho de Mauá também Andrinho de Mauá Um forte abraço Andrinho de Mauá que está nos acompanhando de lá De Mauá E vendo aqui Os vídeos do mais prazer Nambucano aqui de Itaíba Tudo é tristeza Rua São Pedro Rua São Pedro São Pedro Essa daqui Uma rua que tem pouco movimento Porque ela fica aqui do lado da principal Que tem acesso A muitos movimentos aqui Mata a saudade aí Vocês que estão fora Que estão acompanhando aí Aqui a nossa região Não é uma bitch A luz tem calor O rádio não para de tocar Nós dois O ar E agora Só que esta refúria Oh caralho, sem o seu rosto, toda a tristeza, tudo já passou. Oh caralho, sem o seu rosto, toda a tristeza, tudo já passou. Bom dia, aqui é Rua São Pedro, Rua São Pedro, estou fazendo um videozinho aqui a pedido de uma seguidora minha lá no Youtube, sabe? Aí pedi para gravar essa rua aqui, Rua São Pedro, Lene Lima, lá de São Paulo, ela mora com essa aqui, essa rua, né? É. E tem Leonice Pereira Saburá, que ela está em São Paulo, tem uma irmã dela que mora aqui também, na casa 29, lá embaixo. É. A rua Padre Cícero é a outra, é? É a outra. A Padre Cícero. O senhor quer mandar um abraço para alguém lá fora? Aqui, ó. Nossa entrevistada de hoje, qual é o seu nome? Dedé. Dedé, Dedé, nosso amigo Dedé aqui na Rua São Pedro. Você é da Siliciana Quinta Iba, Dedé? Não, estou de Garanhão. Você é de Garanhão. Você é de Garanhão. Mas já faz muitos anos que mora aqui? Faz um. Trinta e pouco, Dedé. Eita. Mas está nessa rua aqui, ó? Nessa rua aqui, só. Porque ali está essa aqui. É mesmo, Dedé. Então, você tem muita história aqui na rua dessa, né, Dedé? É. Estou de Garanhão. Você é de Garanhão hoje? Capoeira. Capoeira? De Garanhão. Você é de Garanhão mesmo, mas de capoeira? Capoeira. Tem um primeiro que mora lá, em Capoeira. Aqui, é? É. Aí, Dedé, no caso aqui. Então, quando tu chegou aqui, Dedé, contava as casas aqui, né? Não, não. Aqui é aqui. Tem muita casa, né? Já? Já tinha, então. Aumentou a casa para lá. Ah, para de trás aí, né? Aqui, é com a Bia. E ali atrás também, era a rua sem saída, né? É. E agora derrubaram o muro e tem mesmo um de casa para lá, né? É. Ah, meu, nosso amigo Dedé. Aí, você criou seus filhos tudo aqui, teve filhos lá em São Paulo, ou não? Não, não. Tudo aqui. Tudo aqui. Nosso amigo Dedé aqui de Itaíba, de Capoeira, Garanhão ali, né? Eu vou mandar um forte abraço aí para Capoeira, aí em Garanhão, né? Tô dando amigo Dedé. É. Isso aí, Dedé. O resumidão está sorte de boa. E a gente faz. É, ele faz, né, Dedé? O pai de Dedé bebeu muito quando era novo. É, é, moça. É. Tomava umas canas. Eu quero tomar, mas hoje a gente bebe um pouquinho. A gente bebe um pouquinho assim mesmo. E você, meu amigo. O rapaz acabou tomando geladinha. A gente tomou geladinha, Dedé. Eu estou parado. Eu estou com uma medicação para o liberão. Ah. Seis meses, aí o tomara não. Na vontade, não passa não. Ele não passa não, Dedé. E aí, Dedé, quer dizer que seis... Tratamento é seis meses, né? É seis meses, né? Eita, rapaz. Vai ficar comigo que você tem esse tempo todo, Dedé. Quer mandar alô para a galera? Diga. Tem os irmãos lá em São Paulo? Tem os irmãos em São Paulo. Entendeu? A turna que gravava o vídeo na feira. É, é, Dedé. Já estão gravando. Vamos estar lá no YouTube daqui a pouco, Dedé. Nossas meninas participando do vídeo aí, Dedé. Eu fico muito grato e feliz por isso, Dedé. É, eu vi, hein. E é teu menino, né? É. Ah, ele veio lá eu gravando a feira de Itaíba ali. E é? É. Ah, então, Dedé. Tem uma semana naquela casa do rodarinho, depois filmei o negro. Que eu ganhei o negro. E é? É. Aí você teve quantos filhos, Dedé? Foi seis, mas já criou, foi oito, já criou seis. Já criou. Mataram um. Mataram um. Mataram um. Vinte e dois, mataram um. Vinte e dois anos? Vinte e seis, vinte e dois anos. Eita fera. Morar ali era pequenininho de braço. É assim mesmo, né? É. Aí o que, né? Mas ainda no caso ficou seis, né? É. Primeiro é bom. Aqui é uma região boa que acaba de se vir, né? Boa. Aí o pessoal que estão lá fora, vem esse vinho das marias aí. Mata a saudade, Dedé. É. Não tem jeito, Dedé. Agora outro dia eu vou vir aqui quando eu quero dar uma cervejinha, Dedé. Meu Deus, meu nome é mesmo. Aêêêê. Deve, hein? Pois é, olha. Hoje eu fui em São Paulo. Eu vim em São Paulo em 79. Mas fui lá mais, não. Não voltou mais? Nós não aguentou nada. Ah, é vendo? Eu morei aqui no Aguero. Aqui no Aguero. A gente está aqui. Meu soco torceu para aqui. Meu soco que morava aqui. Morava aqui. A gente para aqui. Aí aqui morreu. Morreu. A véia morreu. A minha esposa. Mataram um filho dele. Mataram outro meu. Eita fera. É. A boca dele aqui é a conta. A gente tem que saber. A gente tem que saber lá no mundo, né? É. É mesmo, é. É. E ela ali, ela é o que sua ali com essa mulher aí? É. Aqui é vizinha da gente. É vizinha. Muitos anos também que moram aqui, né? Não. Mas daqui a pouco. Estava com os homens que já estão aqui. É casa de aluguel. Ah, casa de aluguel, né? Mas rapaz. Pois é, pai. Pois é, as coisas assim. Está bom, né? Choveu muito, hein? Rapaz, está chovendo muito. Estou esse dia, não foi? Foi. A gente começou de novo. Inverno. Inverno de novo. A gente vai para Barra. Lá do Rio. Começar. Pois é. Está sério. Você mora aqui mesmo? É. Eu moro na rua Aguas Bela ali. Ah, é? É. Eu sou filho da Loura aqui, troca-isqueiro. Hein? Não tem que ver um troca-isqueiro ali na rua Aguas Bela. Tem? Eu sou filho dele. É. É. Eu sei quem é homem. É. Aqui vem de sorvete café ali, sabe? Não sei quem é. Aí. Estou filmando aqui essa rua. Isso aí, Delé. Muito obrigado aí por ter participado do vídeo. Tchau, muito obrigado aí. Viu? Vou mandar um abraço para seus parentes lá em Capoeira. Tchau. Viu? Tchau e vamos terminar aqui o vídeo, né, Delé? Vamos ver o que é que bicho vai dar. É. Olha, está vendo? Aí o cara veio a rua todinha. Está vendo, Delé? Veio a rua todinha, né? Eita, que coisa boa, né? Obrigado, Delé. Tchau. 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 ÀsT. Tchau. Tchau. Quanto é assim? 28 Aqui, olha, a caramba É aqui? Por que não tem um... Querida? Por isso que não fala nada, porque ele não fala nada É isso que eu viro de coxa É ali, é uma padecisa Olha ele Maílson Maílson Pernambucano Olha os pernambucano Olha como ele na panelinha é coisa boa Chupando uma cana Chupando uma caninha tem coisa melhor não Olha o que foi? Olha o que foi? Olha o que foi? Olha o que foi? O que foi? O que foi? Aqui agora é a rua Padre Cícero 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 Rua Padre Cícero, uma rua estreita, mas dá para apresentar nosso carro em sentido ao contrário. Rua Padre Cícero, uma rua estreita, mas dá para apresentar nosso carro em sentido ao contrário. Rua Padre Cícero, rua sem saída. Rua Padre Cícero É isso aí minha galera, um abraço aí para todos vocês, um forte abraço aí para todos os meus inscritos aí no canal e para todos que estão acompanhando. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Aqui foi um pouco da rua São Pedro e Rua Padre Cícero, né? Aqui uma liga com a outra. Mais assim mesmo. Ele cai e nós colocamos de novo. Olha. Depois eu vou estar filmando aí aqui os sem terra. Os povoados, vocês aí que mandaram filmar o salgadinho, salgadinho, cercadinho, vou gravar tudo. Vamos tendo paciência aí. Espera mesmo. Agora eu vou passar por aqui, porque eu nunca passei por aqui. Aqui é uma rua sem saída. Aqui não tinha casa não, olha como está bonita aqui agora. Tá bonita aqui, viu? É uma raiva mistura, é uma raiva mistura, é uma raiva mistura, é uma raiva mistura, é uma raiva mistura. Tá bonita aqui agora, viu? Ó, aqui é a rua sem saída. Já é no Reino de São Pedro e Rua Padre. Tá bonita aqui. Então, nós temos uma raiva mistura, não é? Que é uma raiva mistura, mas na época somente. É um sentença, gente. Eu vou passar por aqui. É uma raiva mistura. Eu vou passar por aqui, eu vou passar por aqui. 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 Eu nem sei que rua é essa 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 Eu nem sei que rua é essa